E aí galera, sejam bem-vindos ao canal das miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. E vou mostrar pra vocês que chegou a nossa primeira miniatura na escala 1.18. Então fique com o vídeo. E aí galera, chegou a nossa primeira miniatura na escala 1.18. Vou abrir aqui pra gente ver o que é. E o que chegou. Vamos ver o que é, qual miniatura que é. Aí galera, nossa primeira miniatura 1.18. É uma Paraty, feita pela BR-1.18. Ela é uma miniatura feita em pressão 3D. E é na escala 1.18. Aparaty quadrada GLS. Então é isso galera. Deixe o seu like, seu comentário. O OVLOG tem muito vídeo top dela. Até a próxima. Aparaty quadrada. Aparaty quadrada. Aparaty quadrada.